Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a diversos aspectos da sua vida, como por exemplo, tirar uma segunda cidadania, um outro passaporte, você, tirar algumas residências por domicílio, que é o direito de você viver em outro país que não é cidadania. Muitos confundem, mas é você conseguir um outro documento de outro país, o direito de viver em outro país, você trocar a sua residência fiscal para outro país, que é outra coisa, você investir em imóveis em outro país ou no mercado financeiro em outro país, você abrir uma conta bancária em outro país, você abrir uma empresa em outro país e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre a eleição que vai acontecer amanhã nos Estados Unidos e um pouco da minha experiência com relação a isso e da minha opinião, que pode ser diferente da sua. Eu vou querer realmente que vocês coloquem nos comentários quem vocês acham que vai ganhar. E sim, nós podemos debater e respeitar a opinião de cada um, certo? Mas antes eu gostaria de relembrar que a gente ainda está no nosso Black Friday, vai até o final de novembro, com todos os produtos da Brasileiros Sem Fronteiras, incluindo as residências por domicílio, ou seja, se você quiser ter isso aqui do Uruguai com 200 dólares de desconto para a família, a família toda, ou do Paraguai 200 dólares de desconto por pessoa, diferente do Uruguai, ou do Panamá, se você quiser ter a do Panamá também, com 200 dólares por pessoa no Panamá, ou se você quiser ter aqui do Chile, com 200 dólares por pessoa, ou se você quiser comprar a nossa comunidade, vamos colocar aqui, a nossa comunidade, se você quiser comprar o plano membro VIP, que aqui está por 697, mas com 50% de desconto, você também pode comprar aqui, ou se você quiser a minha consulta, a minha consulta de 50 minutos com 30% de desconto, não vai ser 120, vai ser 84, tudo você tem que vir por aqui, tá? Black Friday, você vai entrar aqui, vai entrar no grupo e vai receber os descontos lá no WhatsApp. Se você quiser comprar o nosso audiobook, Teoria das Bandeiras, por 50% de desconto também, você vai comprar aqui por 47 reais, somente 47 reais, são mais de 200 minutos de informação sobre a Teoria das Bandeiras, que pouca gente conhece, certo? Vamos aproveitar, a gente está olhando aqui o dólar, caiu um pouquinho, mas a gente está vendo que muita coisa pode acontecer nessa semana, essa semana vai mudar muita coisa aí para todos nós, certo? Vamos lá então, vamos falar rapidinho aqui, quem será que vai ganhar? Ah, deixa eu só mostrar para vocês aqui, está vendo ali atrás, Cordilheira, atrás é Mendoza, na Argentina, estou aqui no Chile, em Santiago, mais precisamente em Las Condes. Bom, quem será que vai ganhar as eleições nos Estados Unidos? Será que é o Trump ou será que é a Kamala? Eu falo Kamala porque muita gente nos Estados Unidos fala assim, tá bom? A Kamala, ela é a candidata do Establishment, e se você for pensar, o Establishment nos Estados Unidos, ele é forte, o Trump não é o candidato dos sonhos dos republicanos, os republicanos não querem, na realidade, ele como presidente, a Kamala Harris também não é a candidata dos sonhos dos democratas, não é mesmo, um candidato dos sonhos dos democratas seria um novo Barack Obama, negro também, mas não tem, não tem nenhum Barack Obama, então os democratas gostariam de ter uma mulher, gostariam de ter uma mulher, não conseguiram com a Hillary Clinton, mesmo ela ganhando mais votos naquela eleição, e isso é uma coisa interessante, porque nos Estados Unidos pode ter, o candidato pode ter mais votos, ganhar no sistema geral de votos, a quantidade de votos e não se eleger, porque tem que, cada estado vai eleger um candidato, certo? Eu acho que é mais fácil explicar assim, porque se tu explicar que os delegados é que votam, não é bem assim, na realidade, cada estado da federação elege um candidato, e cada estado tem um peso, e aí, por exemplo, a Califórnia vai dizer, aí eu elegi a Kamala, e aí vai mandar lá para o federal, só que a Califórnia tem o maior peso dentro dos Estados Unidos, então o federal vai dizer assim, ah, tá, tudo bem, você elegeu a Kamala, então você tem o peso, tá, guardamos aqui esse peso, então vai indo cada estado. Então isso é interessante, porque no voto geral pode ser que a Kamala ganhe no voto geral, e o Trump ganhe na quantidade dos estados ali, no voto dos delegados, no caso. E isso aconteceu em 2016, quando eu não esperava que o Trump iria ganhar, eu achava que a Hillary Clinton ia ganhar, e o Trump ganhou. Isso foi, eu errei, não esperava mesmo. E na de 2020, eu estava com certeza, estava confiante que o Trump ia ganhar, e o Trump perdeu. errei de novo. Então agora em 2014, acredito que o establishment vai querer que a Kamala Harris ganhe. O establishment quer isso, porque o Trump não é uma pessoa para eles, não quer dizer que eu não que, porque na realidade eu não votaria em nenhum dos dois, nenhum dos dois me representa. Os Estados Unidos é o país que eu mais gosto, seria minha casa no futuro, tenho o Green Card, não sou cidadão, mas se eu fosse votar, eu preferia votar num Greg Abbott, ou num Ron DeSantis, que seria os republicanos que eu votaria, mas o Trump seria melhor do que a Kamala, com certeza. Mas, como não é um candidato do establishment, como o Bolsonaro não era nas eleições passadas, eu acertei que o Lula ia ganhar em 2022. E, hoje, eu já falei alguns meses atrás que a Kamala ia ganhar. E não vou mudar, como muita gente mudou a opinião. Muita gente disse que a Kamala ia ganhar, depois do primeiro debate, e agora está todo mundo dizendo que o Trump vai ganhar certo. Então está uma onda aí, dizendo que o Trump vai dar uma surra nela. E eu acho que algo vai acontecer. Lembre-se que, quando o Lula ganhou em 2022, todo mundo estava certo que o Bolsonaro ia ganhar. Todo mundo estava certo. Eu disse que não, que não ia ganhar. Então, eu vejo como... Não vai ter jeito. Posso estar errado. Posso estar errado. Na minha opinião, quem vai decidir as eleições vai ser a Pensilvânia, e eu já disse isso há dois meses atrás, Pensilvânia vai decidir essa eleição, vai estar bem empatado ali, está bem... Todos os estados ali, os estados pêndulos estão empatados, eu acho que a Geórgia pode definir também. O resto eu estava dizendo lá, eu já fiz uma análise, vocês podem voltar aqui, e eu já disse, Pensilvânia vai decidir essa eleição. Já tinha dito. E está bem empatado. E quem ganharia, se não me engano, é 19 delegados. E você precisa ter 270 delegados nos Estados Unidos para ganhar. Pode ser que o Trump ganhe, e a Kamala tenha mais votos no geral, como aconteceu em 2016 com Hillary Clinton e Trump. Só que, pessoal, dessa vez, eles não vão aceitar isso que aconteceu em 2016. não vão. Não vão mesmo. Até porque a Ucrânia precisa. Já pensaram isso? E a Alemanha aprova isso. A França aprova isso. Reino Unido aprova isso. Todos os países da Europa aprovam isso. Querem uma Kamala no poder. Quem não quer uma Kamala no poder? A Rússia. Entendeu? Então, vamos ver. Eu acho que a Kamala ganha. Mas eu quero ouvir vocês aqui nos comentários. Vamos ver. Acho que em dois dias, três dias, sai o resultado. E a gente vem a conversar de novo. Eu quero ouvir quem, a opinião de quem, não venha dizer que eu quero a Kamala. Preste bem atenção. Eu não quero. Entendeu? E outra coisa, se o Trump ganhar, ele tem grande chance de ser empichado, tomar um impeachment, e tem grande chance de ser preso. E se ele não ganhar, ele tem grande chance de ser preso no ano que vem também. Como o Bolsonaro tem grande chance de ser preso também. Isso daí é uma análise, não é o que eu quero. Certo? De novo, Black Friday, não deixe de aproveitar. E o nosso audiobook também está lá para vocês aproveitarem somente no mês de novembro e também os processos de residência, abertura de conta e tudo isso mais. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho